Os checos começaram a ir às urnas esta sexta-feira, numa votação que se prolonga durante este sábado. Espera-se que os sociais-democratas, liderados por Bushlav Sobotka, vençam as eleições. A acontecer será uma viragem do país à esquerda, depois dos impopulares cortes no orçamento e dos escândalos que levaram à queda do governo de centro-direita. 23 partidos e movimentos apresentam um total de 5.899 candidatos que lutam pelos 200 assentos na Assembleia. Com os eleitores zangados com os partidos, particularmente os de direita, foram criados novos movimentos. Entre as novas formações está o ANU, que significa sim, fundado pelo bilionário, reconhecido pela Forbes, André Babis, que deverá ser a terceira força mais votada atrás dos comunistas. Espera-se que entre os sociais-democratas e este novo partido possa nascer um acordo de governação.